Fala galera, então eu vou estar mostrando aqui pra vocês como está colocando a Smart TV TCL para o português do Brasil Como vocês podem ver aqui está no inglês, pode ser qualquer idioma, vou estar mostrando como colocar no português do Brasil, bora lá Então galera, nós vem nas configurações, na engrenagem, aqui no canto superior direito aqui da tela Aqui no caso está em settings, aí aqui nós vem na penúltima opção aqui, device preference Chegando aqui nós vem a opção de idioma, que no caso aqui é language Aí aqui nós podemos estar procurando aqui o português, nós descemos aqui e procuramos aqui o português, olha aqui Português Brasil, pronto, selecionado, no momento que eu voltar agora vai estar tudo em português Pronto, olha aí, como vocês estão vendo agora aqui ó, tudo em português Olha aí, se nós voltarmos aqui ó, está tudo aqui em português Então se vocês gostaram aí dessa dica, se inscrevam no canal, deixem um like, comentem, compartilhem, valeu!